Música Olá queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação, hoje é dia 30 de setembro, fazemos hoje memória de São Jerônimo e o evangelho de hoje é Lucas 10, versículos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus Ai de ti corazim, ai de ti betsaida Porque se em Tiresidona tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio Há muito tempo teriam feito penitência vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas Pois bem, no dia do julgamento Tiresidona terá uma sentença menos dura do que vós Ai de ti Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou O evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos apresenta uma dura sentença de Jesus contra esta cidade Contra várias cidades que Jesus começa a enumerar, dizendo Ai de ti E nosso Senhor Jesus Cristo pronuncia essa dura sentença contra estas cidades para dizer Se no meio de cidades pagãs, que nunca ouviram falar da Palavra de Deus Tivessem sido realizados os sinais que estão sendo realizados em vosso meio E vós que conheceis a Palavra, eles teriam acreditado Por isso o destino de vocês será muito ruim Essa Palavra, meus irmãos, deve nos levar também a um exame de consciência Para que nós não nos tornemos insensíveis à Palavra de Deus Corremos o risco de nós, que muitas vezes estamos constantemente na igreja Participando das coisas de Deus, que já conhecemos a Sua Palavra Corremos o risco de nos tornar insensíveis De ficarmos como estas cidades que conheciam a revelação de Deus As Palavras dos Profetas, mas que se fecharam diante de Jesus Devemos pedir a Deus a graça de não nos endurecermos e de não nos fecharmos Mas de termos um coração aberto para acolhermos a Palavra do Senhor E Ele nos envia também para anunciar a Sua Palavra aos outros E quem ouve a Palavra daquele que foi enviado por Jesus Quem acolhe aquele que foi enviado por Jesus, como nos diz o Evangelho Acolhe o próprio Senhor Jesus Cristo Por isso, queridos irmãos e irmãs, tendo sido enviados pelo Senhor Jesus Sendo verdadeiramente Seus representantes Anunciemos com coragem a Sua Palavra E peçamos constantemente o dom do Espírito Santo Para que jamais os nossos corações se tornem insensíveis E fechados à Palavra de Deus, mas que ao contrário Saibamos anunciar com coragem e com destemor As maravilhas do Senhor E saibamos nos deixar sempre tocar pela Palavra de Deus O Senhor esteja convosco Que desse permaneça sobre você e todos os seus A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém